Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terror Saulo e no vídeo de hoje estamos continuando aqui em Lego Batman 2 DC Super Heroes galera sim, estamos continuando aqui dentro desse negócio aqui cheio de ácidos porque a gente está procurando um monte de coisa aqui cara. Eu já estou aqui com a minha roupinha de super hiper mega cara forte do Batman e o Robin está ali com a roupa acrobática dele, olha que coisa linda, deixa eu montar aqui o aparelhinho para a gente usar a roupa do Robin, beleza roupa pronta, nossa tem um monte de coisa ali galera, nós vamos usar agora uma espécie de computador, deixa eu ver o que tem para cá, aqui tem um negocinho para usar, Eu estou quase morrendo, só tem um coraçãozinho, vocês estão vendo ali, isso não é legal cara, sobe Robin, sobe Robin, isso, essa beleza, agora sim, deixa eu ver, olha é um computador mesmo cara, eu consigo controlar aqui a setinha, vamos ver, vou vir para cá, aperta X, o que acontece quando a gente aperta X? Vai parar uma válvula, olha só Jurassic, que interessante, agora vamos lá para o outro ladinho então, apertar a outra coisinha aqui, outra válvula parando, esse é o momento, aí agora a gente consegue passar ali por cima galera, bem interessante, bem interessante essa parte aqui, não tem mais nada para eu fazer, se eu clicar no meio aqui, opa, aconteceu alguma coisa cara, não deu conta, não, beleza, não aconteceu mais nada, beleza né, Sobe Batman, sobe, nossa ele não sobe cara, minha nossa, velho, pegar aqui, e olha essa textura Jurassic, sempre falo para vocês né, mas olha cara, olha o detalhe, a qualidade dessa textura, eu acho muito interessante galera, pegar aqui mais modinhas, que a gente ainda não conseguiu o super herói, nesse telefone, toca bem na hora que eu estou falando o telefone né, eu espero que vocês não tenham escutado aqui meu telefone, toca sempre na hora que eu estou gravando cara, Ele fica quieto o tempo todo, aí eu começo a gravar ali e começa né, começa a querer mostrar serviço, tem um negocinho aqui, eu já vim para esse lado aqui Jurassic, eu acho que eu não passei por aqui ainda né galera, ah tá, eu vou lá pegar, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, eu vou lá pegar aquela outra roupinha e eu já volto Não, não Não, não Não, não Não Beleza, galera Busquei o Robin aqui Porque o Robin ficou travado ali Tendendo de subir e não conseguia, cara É muito burro, né, cara Vamos ver o que tem aqui Aqui habilitou outra coisinha pra gente Deixa eu apertar o X aqui E ver o que vai acontecer Nossa, mais um presente do Coringa Você já tem a ideia Quem assistiu o vídeo anterior Fica aí a dica, né Pra quem não assistiu ainda De que esses presentes não são muito legais Olha ali Que coisa linda Eu acho que essa parada explode, não é, Jurassicus? Ele vai ficar girando, girando Boitinhas Boitinhas, cara Boitinhas, cara Isso é muito bom Deu mais alguma coisa? Não deu mais nada? Agora devolve a força aqui pra mim, maldito Devolve É só Não sei se vocês entenderam o esquema, né Eu deixo a energia no lugar Depois eu posso pegar ela novamente É isso que é muito, mas muito legal Cara, deixa eu vir agora aqui pelo cantinho Eu vou precisar da minha roupa de força de novo Eu não acredito que eu tivesse que isso Eu vou precisar ir lá pegar a roupa de força novamente Nossa Cara, por quê? Por que que o Robin fez isso, velho? Não O Robin é muito ruim, cara Tá, eu vou voltar lá Vou acelerar o vídeo de novo E daqui a pouco eu volto O Robin é muito legal Jurássicos, eu vou abrir isso aqui Mas eu não vou nem comentar pra vocês Que o Robin, ele passou lá pro outro lado E eu vou ter que buscar ele Eu não acredito que eu vou ter que buscar o Robin, cara Minha nossa, velho Ai, Robin, por que tu fez isso, cara? Não Eu vou acelerar o vídeo mais um pouquinho Daqui a pouco eu volto, Jurássicos Beleza, né? Eu espero que eu não tenha que voltar mais pra lá, né? Ah, cai Tá, vamos de novo Pulinho, pulinho, pulão Aê, agora eu consegui, galera Bom, tem que atacar esse bagulhinho aqui E a gente tem que pular ali Tá, boa pergunta Ah, tá vindo pra cá Agora vamos trocar de lado e passar para o outro ladinho aqui Mais esboidinhas Mais um pulinho pra cá E mais um pulão mega ultra power pra cá E nós passamos, galera Morri Ah, eu volto aqui de trás Eu não acredito que eu voltei aqui de trás Jurássicos Não, cara Tá, eu posso usar a roupinha do Batman aqui, né? Eu acho Hum, o que que isso aqui faz? Ah, eu posso abaixar Beleza, vamos abaixar aqui Pegar o Batman Sobe, sobe, sobe Eu tenho que botar o Batman Pegar o Batman aqui Não, o Batman tem que pegar a roupinha de choque Jurássicos Então deixa eu já descer ele aqui Porque o Batman tem que ter a roupinha de choque Pra gente poder liberar aquela parte ali, galera Deixa eu pular aqui Beleza Vou usar aqui meu ultra mega super power Bastãozinho Pra conseguir passar para o outro lado Vira, beleza Agora sim, agora a gente consegue vir pro outro lado aqui Que é todo de bom Vem pra esse ladinho aqui Pulão Não pode Nossa Nossa Ele já se agarrou ali no mastro Deixa eu vir pra cá Beleza Eu não posso chegar muito perto ali, Jurássicos Se não eu tomo choque e levo na espinha Então deixa Tá Qual é o botão mesmo que muda de personagem, cara? São quatro botões Eu esqueci desse botão Fica a dica É Pulinho, beleza Agora vamos pegar e destruir tudo aqui Antes de a gente fazer alguma coisa A gente vai destruir tudo, né, Jurássicos? Vocês já conhecem Vocês já estão ligados já no gameplay Como é que funciona, né? Eu gosto de arrebentar com tudo Eu sei que o vídeo fica muito longo Mas eu gosto de ver destruindo tudo Ai Quase que eu caí Eu gosto de ver o vídeo Fica mais bacana assim, cara Quando a gente detona Tá cheio de pecinha amarela ali, Jurássicos Não sei se vocês perceberam Deixa eu trocar aqui para a minha roupinha E detalhe Será que eu vou precisar mesmo? Eu consigo dar um pulão aqui Já Ai Ah, será que Ai Não vai, cara Não Eu vou precisar voltar com o Robin, Jurássicos Eu não acredito que eu vou Não 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 pode ser possível, Jurássicos Ah, não Tem como é que você agarrar ali Isso Ah Achei que eu ia ter que voltar tudo, cara Ainda bem que eu Ai Nossa Quase que eu fui Calma aí Calma aí Muita calma nessa hora Aê Agora sim Agora tá bacana Vamos destravar aqui o portãozinho Para passar para o outro ladinho Ah Até fiz uma rima, hein, Jurássicos Nossa, eu sou muito rimeiro, cara Eu sou muito rimeiro Deixa eu destruir essa mangueirinha aqui Que fica soltando aguinhas E agora nós temos esse detalhe básico aqui Bom Provavelmente ali no ácido vai dar BO Se eu resolver pular naquela porcarinha Eu vou ter que passar aqui Pulandinho Pulandinho para o outro ladinho Aê Beleza Agora é só dar um pulão aqui Nossa Quase que eu peguei um negocinho lá em cima Vocês viram? Menha Nossa Ai Quase que eu caí Calma Não fica nervoso Tá Aqui eu vou precisar usar os dois Tá Deixa eu fazer uma coisa aqui, Jurássicos Se eu vir para cá Esse negócio aqui vai pular? Não vai Vai, vai, vai pular Será que dá para ir aqui? Ah Não É Realmente Não dá para ir ali, Jurássicos A gente meio que morre Quando a gente vai ali Eu acionei isso aqui Ah Fechou tudo Ah Ainda bem que o Batman já estava vindo O Batman é mais esperto realmente O Batman ele não fica, né Meio que Esperando as coisas acontecerem Ah Hum Tá Cara, eu quero muito ir ali Pegar aquele monte de moedinhas, Jurássicos Mas eu fico meio que, né Será que eu vou? Será que eu não vou? Tem Nossa Tem uma, duas Tem cinco moedinhas Quatro azul e uma roxa Aquilo ali ia dar uma grana bonita Bonitíssima Será que dá para ir ali, Jurássicos? Eu não estou meio que ligado nisso Ah Para cá não tem nada para passar Tá Aí a gente pula aqui Ah Agora é cutscene Wow Calma-se. Isso é ótimo! Isso não é ótimo, Batman? Destrói toda a evidência da escena de crime. Nossa, se der para controlar o super-homem vai ser muito da hora. Jurássico, deixa eu quebrar tudo aqui, cara. Minha nossa, Jurássico, você pode utilizar o sopro... Ah, eu consegui controlar o super-homem, Jurássico. Minha... Agora ficou épico demais, cara. Deixa eu quebrar tudo isso aqui, que está muito bacana isso aqui agora. Agora vai ficar louquíssimo o negócio aqui, galera. Eu consegui controlar o super-homem, eu estou voando em Jurássico. Não, para manter pressionado Z para subir. Solte o... Não consigo subir! Nossa, está muito massa isso aqui, cara. Pode pular... Interessante. Deixa eu ver o que mais eu consigo. Nossa, tem esse raiozinho aqui, cara. Sopro congelante, pode apagar incêndios do Ilegal. Mantenha pressionado Z para utilizá-lo. Isso é muito legal, Jurássico. Deixa eu usar aqui o meu sopro, tá? Para o fogo de verdade e não adianta. Nossa, ele bate muito, cara. Ele é muito forte, o super-homem, galera. Só não é mais forte que o Goku. Tem o Goku, não tem. Não tem... Vocês vão me desculpar, mas não tem mais forte que o Goku. O Goku é um deus, cara. Não tem, tá? Não tem. Deixa eu detonar tudo aqui. Sei que a galera que curte o super-homem vai ficar meio chateada comigo. Mas eu sou mais Goku. Tá ligado, galera? Mas o super-homem é muito massa também, cara. Minha, nossa. É muito legal, cara. Eu não entendi essa do Batman. Que ciúme que o Batman tem do super-homem. Só porque o Robin fica acariciando o... Né? Fazer o quê? Deixa eu quebrar tudo aqui. Não tem mais nada aqui. Beleza. Vamos pegar aqui. Cara, vai ser muito louco jogar com o super-homem agora, galera. Nossa, ele bate demais, cara. E dá pra voar agora. Isso que é legal, Jurássicos. Deixa eu quebrar tudo aqui. Tá. Aqui eu posso passar pelo fogo. Ficou verdinho. Já vai, vai, vai. Vai. Libera o negócio aí pra nós. Libera, libera. Isso. Aqui vai ficar azulzinho também. Ah, tá. Aqui... É. Aqui eu vou precisar dos camaradinhas pra conseguir puxar esse negócio aqui. Beleza. Moedinhas pra nós. Isso é muito bom. Um monte de moedinhas. Tá. Agora eu posso arrebentar isso aqui. Tudo. Tudo. Posso destruir tudo. Aqui tem um negocinho que eu posso usar. Aqui tem outro negocinho. Tem mais coisas lá pra cima. Lógico que lá pra cima eu só vou conseguir ir com um super-homem por enquanto, né, galera. Não tem muito o que eu fazer lá pra cima com esses dois. Nossa, lá vem um bonequinho, velho. Nossa, ele morreu. Vocês viram aquele palhacinho que vinha lá em cima? Ele caiu no fogo e já era. Por quê? Né? Bom, jurássicos. Mas eu vou fazer uma coisa, cara. Eu vou deixar vocês curiosos pro próximo vídeo. Lógico, né? Não esquece daquele joinha favorito pra ajudar na divulgação que ajuda bastante. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Inscreva-se. Inscreva-se. Ah, já falei pra se inscrever, né? Jurássicos. Bom, bom. Bom, né? Deixa eu dar uma salvadinha aqui. E não esqueça de compartilhar nas redes sociais que isso é muito importante e me ajuda bastante. E eu fico muito, muito, muito grato. E não percam, lógico, o próximo vídeo, galera. Que agora a gente tem o super homem aqui com a gente, cara. Nossa, tá muito show. Vai dar pra fazer muita coisa legal com certeza, jurássicos. E eu te vejo, lógico, no próximo vídeo. Valeu, jurássicos. Até mais. Tchau. Tchau.